Tem que controlar aqui pra ver se tá tudo beleza, como sempre, pra começar o Nobel Obra Marcha. Tô com o conjunto, galera, canal Colô do Destino Channel. Tamo saindo aí de dentro do porto de Dover. Nove horas e vinte e cinco minutos, é nóis! Tamo no porto, é sinal de que? Sinal de banana, né? Tava aqui fazendo meus... Meus cursos de inglês. Acho que eles mudaram alguma coisa ali, que tinha uma plaquinha ali, era... Ah, que eles mudaram a saída aqui, eu não vi. E eu não percebi. Assim mudaram. Eles tão arrumando a ponte aqui, ó. Saída era aqui. Linha oitenta e um. Esses dois dias, eles estavam parados, né? Pelo que eu entendi aqui, não... Os acordos não tem... Tem quase ninguém, né? Tá bem vazio. Olha o navio aí na frente, ó. DF10. Eu vi um vídeo aí na... Mostraram no Facebook aí. Um desses... Só que acho que era da... Da P&O. P... P... E... O... P... E... O... Eu não sei se foi aqui nesse canal aqui, mas... Ele deu uma chacoalhada boa o navio lá, e os... Os caminhões tombaram um em cima do outro. Lá no vídeo, lá não especificava bem onde que era, mas os caminhões que estavam dentro eram tudo inglês, né? Empresas inglesas, esse negócio assim, né? Fizeram meio que uma mistureba dentro do... Dentro do navio. Hoje são duas entregas, eu vou lá entregar essa aqui, que é ali em paddock. Aí eu tenho que voltar aqui, pegar outra, e voltar lá de novo. Aí depois nós vamos pra casa, né? Esse é o período entre... Entre o Natal e o Ano Novo, né? Lá no supermercado, lá deu uma caída violentamente forte. Aí colocaram a gente aqui, né? Isso aqui é onde eles fazem um scanner, né? O tipo, o raio-x do... Do baú dos caminhões, né? Pra ver se não tem imigrante dentro. Esses portos aqui, pelo negócio dos imigrantes aí, às vezes parece uma cadeia, né? Você tá entrando dentro de uma prisão, né? É cerca elétrica, é um negócio alto pra caramba. Do lado de lá da França, lá é pior ainda, né? Ainda é... É cerca em cima de cerca, né? Aquele lado da TNT lá, ele começou... Acho que eu tinha falado aí, né? Ele começou a fazer internacional. Aí tem um rapaz que tava trabalhando com ele lá, ele... Ele... Ele saiu de lá e foi e voltou pro Dave, né? Era motorista do Dave, aí foi pra ele... Porque os caras aqui, né? Igual puta, né? Os motoristas, né? Vai onde o patrão dá um pouquinho a mais, né? O outro ele dá uns vintinha a mais e ele vai pra lá. Aí o outro que ele tá vando, se oferece uns vintinha a mais ainda. Não, eu te dou trinta a mais. Ele volta lá pro carro de... Então assim, os motoristas ali, tudo se conhece, né? Eles rodam ali as várias empresas que tem ali perto, né? Aí eu vi que ele tava com um... Um jalequinho lá da... Daquela do... Da TNT, né? O Wigglesworth. Ele falou, você tava trabalhando pra ele? Tava. Eu já tinha trabalhado pra ele já. Ele falou assim, vai... Você tava no Dave? É, eu tava no Dave. Furar pra ele. Aí sair dele, voltei pro Dave. E foi o que tava fazendo o internacional dele aqui, né? Que eles tão indo agora na... Paris, né? Na França. Bruxelas, né? Na Bélgica. Não sei se em Amsterdã, na Holanda. Acho que tem mais um outro paizinho que eles vão ir, né? Com carga da FedEx, né? Aí ele falou que não gostou não, né? Fale assim, rapaz. Fale assim, o tempo... O trabalho é massa lá pra baixo, lá, né? Na hora que você vai pra lá. Fale assim, é legal. Mas ele falou, o tempo que a gente fica parado nesse porto aí é absurdo. Principalmente do lado de lá, né? Fale assim, às vezes você chega do lado, você fica seis horas ali, né? Pra embarcar, né? Aí ele falou, ah, perdi a paciência que eu queria treinar, cara. Ficar fazendo porto não presta, não. Pegou, voltou pro Dave. Aqui tem uma obra grande aqui que a gente veio trazer ferro aqui. Que a gente entrou até... Errou até a entrada dela aqui, né? Tem que fazer... Passar por dentro da cidadezinha aqui e voltar e entrar por aqui. É normal, é normal, é normal. É normal. É normal. E aqui ela vira rodovia M20. Qual a questão lá da... Desse Brexit aí, né? De lá, da saída desde a União Europeia. Vai ficar muito sobrecarregado esse porto aqui, né? Vocês viram a reportagem aí do... Do pessoal mostrando lá o que que poderia acontecer, né? O que que poderia não, o que que vai acontecer, né? Pegar o exemplo de um caminhão só, né? O cara tava com uma carga mista, né? Tipo, não era só um artigo. Ele tava com isso aqui de papel, né? E como é agora a... Né? Com a União Europeia, o livre mercado e tudo mais, né? As mercadorinhas entram e saem de um país com o outro... Talvez só com o CMR, né? Que é um papelzinho só. Falou que quando sair, né? Efetivamente, dependendo dos acordos que tiver... Ou se não tiver acordo, né? Aquele tanto de papel lá, ele vai ter que ser controlado, né? Um por um, né? Aí tem a aplicação das taxas, aquela coisa toda ali, né? E falou que gasta muito tempo. Porque o fluxo de caminhão aqui é muito alto, né? Durante o dia, né? São milhares de caminhões que entram e saem, né? Aí, pelo que eu tava lendo um artigo no jornal, assim, hein? Da região lá, perto de casa, onde eu moro. Porque lá tem um porto também, né? Aí parece que eles tão querendo... Né? Distribuir um pouco essa... O fluxo dos caminhões que vêm pra cá, né? E vão um pouco praquele porto lá, perto de casa. Tem outro porto ali, mais pra frente ali também, né? Pra mandar pra lá. E não fazer tudo que chega tudo por aqui, né? O portão de entrada mesmo é esse daqui, né? Mesmo que tenha os outros portos lá, mas ali a travessia por lá é muito longa, né? Gasta muito tempo, então a maioria vem tudo por aqui, né? Porque é mais rápido. Ou pelo barco, né? Que é esse daqui, né? De Dover ou se não é o Focus, que é onde sai o trem, né? Bom, digamos, né? De Calais da França, a parte mais curta é essa, né? Que chega nessa região aqui. As canhãozinhas passam a nós. Banana pesa, né? Pesada. Você tá vazio. Borvinha, trintinha por hora. Aí o pessoal da região lá, perto de onde eu moro lá, tá tudo meio que insatisfeito, né? Porque onde tem muito caminhão, tem bagunça, né? Bagunçado demais, né? O povo não gosta, né? Já fizer tirar aqui o estacionamento tudo aqui da região aqui, né? Não tem mais, né? Quando eu tava vindo pra cá, tava prestando atenção na estrada que eu tava fazendo lá. Tinha um monte de acostamento aí pros caras pararem, né? Tiraram tudo, né? Não sei porquê, né? Acho que tem uma falta de respeito. Não tem mais, né? Tipo, o cara que entra aqui com as horas certas aqui, né? Que não tem hora pra dirigir nem nada. Eles tão tirando tudo, né? Que é uns acostamentos igual esse aqui, ó. Do lado de lá já tiraram lá, ó. Já tá fechado do lado de lá, né? Esse aqui ainda tem. Cabe aí dois caminhões, né? Três, né? Vamos falar, né? Lá de lá tá completamente fechado. Já não tem mais, né? Então esses acostamentos, eles tão tirando tudo. Uma bosta, né? O cara entra com as horas contadas, né? Ainda tenta respeitar os horários e tudo mais. Ainda cai numa desbocada dessa aqui. Não tem nem lugar pra parar, né? Pra não falar no furto de diesel, o Ica aqui é alto pra caramba também. Nesses acostamentos aí. É muito alto, né? Ninguém parou com o tanque cheio aí e se fodeu. A associação dos caminhoneiros aqui tava... Tinha liberado lá um artigo lá falando que estão mandando lá algumas propostas, né? Pro governo, né? Pra dar uma melhorada nas condições aqui no sul, né? Lá pra cima é de boa, né? Lá pro norte lá, centro-norte é tranquilo. Tipo, lá tem bastante lugar pra parar. O fluxo de trânsito é um pouco menor. Mas o foco central é aqui, né? Porque os caminhões saem tudo aqui do porto aqui, né? E não tem apoio, não tem ponto de apoio, não tem nada, né? Tem um posto aqui na frente aqui, mas não é o bastante, né? Os lugares, né? Tem um estacionamento grande aqui também, aqui na saída do trem aqui. Mas também falam que não é o bastante, né? A mais em uma aí, ó. Aqui também deve caber um caminhão máximo dois. Do lado de lá fecharam ela, não tem? E tipo, depois eles reclamam, né? As empresas, né? E falam que tá com falta de motorista, né? Mas quem é que... Colocando essas condições aí, quem é que vai querer fazer esse trabalho, né? Lá de lá também, lá tá fechada, lá. Tem várias por aqui, né? Fecharam todas, né? E é um ponto de descanso, né? O cara encosta, ele vai descansar um pouco, né? Tão fechando tudo, né? Não tem mais. Pra tirar a carteira é um absurdo, cara, né? O salário já não é aquele que era antigamente, né? É alto, né? O salário é uma bosta. Muita hora. O cara não tem lugar pra parar, né? É uma pressão violenta, né? Os motoristas devagarzinho, tá tudo sumindo. É muito pouco que tá entrando na profissão. Ali tem mais outra lá, grande. Essa aqui até é fechada também, olha lá. Colocaram os piquetezinhos. E essa aí é a consideração, né? Infelizmente é o transporte, né? Que move a economia de todos os países aí no mundo, né? Mas o tratamento é esse aí, ó. Se quiser parar pra fazer a pausinha, vai lá e paga, né? De graça não faz mais. Não tem lugar. E os pouquitias tão tirando. Esse aqui, se eu não me engano, era outro também. Aqui tiraram, ó. Não tem mais. E por aí vai. Aí, só um bate-papo com vocês aí. Embaixo aí da cidade de Folkestone. Essa na frente aí. É nóis. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Mas na frente a gente faz outra aí pra gente complementar aí o mês de janeiro aí com vocês. Dá o vela pra macho pra não deixar faltar, né? Nós é compromissado com vocês. E com o canal. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.